Abertura Vamos ver o que a gente encontra A torre da igreja lá ao fundo E a via principal aqui atrás Seguindo reto aqui no sentido contrário Vai para a divisa No Ceará O Gardena Edmil Passou aqui de manhã, está indo lá para a região De Poranga, vindo de São Paulo Ele entra na cidade Por aqui, lá por onde a gente vai passar daqui a pouco Passa reto Segue a mesma avenida Sem acesso, vai direto Está no Ceará 32 quilômetros daqui até a divisa Até o fim do asfalto Aliás, porque entrou no Ceará Acabou o asfalto Como toda cidade do interior Quem autoridade na cidade São os condutores de moto Aqui é a região mais central da cidade Dá para ver o chafuro de moto Nas calçadas São cruzamentos É o cruzamento mais movimentado Esse aqui A direita que a gente chega na Praça da Bonella É o centro É onde fica o palco do festival de inverno Aqui é a área Onde tem o comércio tradicional da cidade Aqui é a direita Aqui é o mercado Desde sempre foi o mercado E a cidade cresceu Foi expandindo Virou toda a área Aqui virou a área comercial Curiosidade Curiosidade Quase ninguém usa capacete aqui Chegar um motoqueiro de capacete na cidade Vão perceber que ele é de fora na hora Aqui é o Terezina Saída para Terezina Para Piripiri Para Parnaíba Para ir para o litoral Sai por aqui Os caras fizeram essa cagada aqui Quem já correu aqui? É, nós já corremos aqui Os caras passaram alguma coisa aqui embaixo Galeria de água Fizeram emenda bem menor de jeito É, fizeram emenda muito mal feita Estragou o asfalto Mãe, sogra do Marcelo mora nessa rua aí Mãe da Samara A gente viu muitas vezes Sim, quem é daqui conhece O portal da cidade Que, no sentido contrário Aqui do lado esquerdo tem uma ciclovia E um espaço para correr Para exercício Bacaninha, é curto Mas é estratégico É bem localizado Está bem na Horda do Açude A um quilômetro Três quilômetros Um e meio indo Mas um e meio voltando É toda urbanizada Bem arrumada Então, se fosse aí Que o carro das prefeituras Das cidades do interior Faz para atender o pessoal Que gosta de uma atividade Aqui o pessoal está descobrindo A atividade A gente vê muita gente De bicicleta E muita gente caminhando Ontem a gente foi lá Para o gritador Saindo lá do sentido Serra dos Matões Muita gente caminhando Nas estradas Lamentavelmente as estradas Aqui não tem acostamento Então caminhar na beira do asfalto Que é uma coisa de risco Até porque Lamentavelmente Onde tem muita moto Tem muita imprudência Veio até aqui Olha, mãe Veio até aqui A gente veio correndo até aqui Vai voltando É aqui, mãe? É Capelinha da Santa Maria Alves Tem um marcador no Google aí Quem tiver curiosidade Para saber mais Sobre essa capelinha aí Olha no Google Aéreo Aqui de Pedro II Que vocês vão encontrar Uma foto Um marcador daqui Lá tem toda a história Da Santa Maria Alves É, que bonito Essa era De um darim De um darim Gasolena 4,60 4,70 Aqui nessa região Mais caro mesmo Lá na entrada do Piauí Bom Jesus Dois LZ Martins Lá tudo Na casa dos 5 5 e 8 É 5 e 16 Nós encontramos Por lá Já pro lado De cá Aqui mesmo Em Pedro Se enquanto Tá 4,60 Não é o melhor Dos preços Mas é bem mais Acessível Passando aqui No acesso A Lagoa De São Francisco Também acesso Ao açude Do Caldeirão A galera Tá descendo Pra lá Caramba Casa de show O Museu da Roça A 1km 1km É ótimo É porque a gente Veio mil Mas faz uma conversão De cabeça aqui Mas considera O plural Perigo desse trecho Aqui daqui Até Peripiri Galera Não só desse trecho Mas esse aqui Ele é crítico É animais Na estrada Peresina 214km É Se vieram Cadê o museu Bem doido Na cidade Né O Museu da Roça Vamos ver Se tá aberto Hoje Já começa Bonitinho Aqui Olha o pneuzinho Já é interior A casinha Lí Caiu Né É bom Essa mesa É Lamentavelmente Galera Está fechado É É Funcionamento Sábado, domingo e feriados Das 8 às 17 A gente vai estar aqui Um sábado Vai Vai É Próximo sábado Que nós estivermos aqui Em período de segunda A gente volta aqui Simbora galera Valeu E E Obrigado.